O que te deixou mais contente dessa vitória, que claro, dá muita tranquilidade para o jogo de volta? Que aspectos do jogo você acha que foram fundamentais para construir um resultado tão largo? E falar da atuação também do Pedro, né? Muito se fala sobre ele na seleção, você já disse que torce, mas o Tite deve estar vendo. Se pudesse falar agora, depois desse jogo aqui, se ele tem que estar na Copa do Mundo. Bom, eu acho que nós tivemos pontos importantes, né? Primeiro, em momento nenhum nós abrimos mão da nossa saída de bola e a equipe é treinada para jogar e ter uma iniciação em toda e qualquer situação. E isso foi fundamental, foi muito importante porque com a troca de movimentos nós começamos a abrir um pouco a solidez da defesa do Vélez. Solidez que vinha sendo mostrada e apresentada em outras partidas. Nós variamos muito os jogos, essa iniciação com jogadas pelo lado com Rodney e Felipe e também, como também por dentro, né? Com os nossos meio-campistas trabalhando, já que o Arrasca trabalhava entre linhas e jogou a maior parte do tempo solto. Eu acho que isso daí foi muito importante porque ele praticamente completava a saída de bola de um lado ou do outro, sempre se apresentando como uma opção de coordenação, de organização, para que nós pudéssemos evoluir com a pós de bola. Eu acho que a determinação que a equipe demonstrou isso me faz acreditar que a cada momento nós estejamos dando um passo a mais em busca aí de uma regularidade ainda maior daquilo que vem sendo feito e apresentado. Eu fico feliz.